E quando a pessoa tem dor no joelho, ela tem medo de fazer esse movimento aqui Levantar o pé, daí vai doer o esporão Vamos lá então, chegamos aqui no Alô Crescente, ervas medicinais E vamos até o Paulo das Ervas Teve uma pergunta bem legal, um comentário na verdade, que uma pessoa fez E a gente está sempre lendo todos os comentários Muitas vezes não dá para responder ali, mas a gente sempre anota O pessoal perguntou assim, mas Felipe, depois que eu falei lá que adoro escutar a sua risada e tal Tem a risada gostosa, você parou de sorrir? Na verdade não, mas olha, o que aconteceu? Aqui eu quebrei o microfone, deixa eu colocar aqui certinho para vocês Eu quebrei o microfone aqui, o foco dele está fugindo Então aqui a partezinha de baixo aqui do microfone, eu quebrei Então, eu estou dando risada, mas não sai direito E aí, mas, já já vamos arrumar outro E só a partezinha de baixo aqui que eu quebrei, ela sem querer aqui enroscou Então, por isso que não está saindo direito Mas, por exemplo, agora na nossa conversa, essa câmera está pegando Mas de longe, assim, às vezes sai É porque com o microfone, ele é mais direcional Mas vamos lá Chega de bater papo, né? Você está com a dor no joelho quando você anda? É sobre essa pergunta aí que eu vou trazer aqui agora Olha lá o Paulo das Ervas lá, se escondendo no meio da mata Olha que bonito Olha só Depois eu vou perguntar sobre isso aqui do Paulo das Ervas Ô, Paulo das Ervas, tudo bem? Opa, Paulo das Ervas Fala, Felipe Leão O pessoal queria saber, o que o Paulo das Ervas fica se fazendo no meio dos matos? Eu fico fazendo no meio do mato tudo que eu não posso fazer fora do mato O pessoal fala assim, o Paulo das Ervas, ele conversa com as plantas, é? Não, quem conversa com as plantas é o Felipe Leão Então, não é que a gente conversa com as plantas A mulher falou assim pra mim Que ela tinha vários vasos de flores E de repente ela foi viajar e as flores morreram Por causa que ela não estava presente lá na casa dela Quando as flores sentiram a saudade dela e morreram Mas isso pode acontecer com o Paulo das Ervas? Caramba Pior que pode Acontece Daí Ah, porque ela fala com as flores Não, não é que você fala Mas eu venho aqui, eu dou uma olhadinha, eu mexo, eu tiro um bichinho Eu tiro uma folha que está meio apassada Embora, pra mim não existe folha estragada Como a gente não usa agrotóxicos na plantação Não usa agrotóxicos na plantação Sempre A nossa planta está Ela é saudável Mas muitas vezes ela é atacada por alguns bichinhos Quando você entra numa floresta Que você não conhece nenhuma planta E você está fazendo o seu primeiro dia de Sobrevivência na selva Como é que você vai saber o que você pode comer na selva? Então você vai ter que exercitar a sua visão A sua percepção Pra você ver uma folha que foi machucada Mordida por algum bicho Uma fruta que foi comida por algum passarinho E normalmente tudo aquilo que foi atacado por um inseto Um bicho, um passarinho Ela pode ser utilizada também pelo ser humano Em determinadas circunstâncias aí Que ele vai cuidar da vida dele Pode usar como remédio Pode usar como alimento Então, o primeiro passo Pra você identificar uma espécie Na floresta É perceber se essa espécie já Sofreu algum tipo de uso Por outras espécies animais Ô Paulo das Ervas Eu vou fazer dois comentários O primeiro é o seguinte Você veio pro meio do mato jogar bilhar? Eu vi esse bilhar aqui Mas você tá na cabeça cinegrafista Não, é que as vezes a pessoa tá fazendo aula comigo E eu tenho que apontar uma planta Como é que eu vou apontar uma planta? Essa daqui Essa daqui Essa daqui Então, essa daqui é uma régua, né? Um apontador Parece, mas é um taco de bilhar Aí eu pedi pra você que eu quero jogar bilhar Não, eu tô usando ele como apontador Ah, tá Então tá certo Eu vou andar com um grupo de pessoas na floresta E nem todo mundo tá próximo igual você Então, é que o apontador, ó Essa que tá na ponta aqui Aquela de lá Aí as pessoas conseguem olhar na ponta da régua aqui Pra enxergar qual é que eu tô apontando Por isso que eu ando como é esse tal E outra coisa Quando a gente vai subir um lugar acidentado Sempre é bom levar um cajado, uma bengala Um pedaço de pau O caboclo da raçada é um porrete Pra ir segurando-se Que é pra evitar de cair, de escorregar Vai que surge uma serpente no caminho Você pega aquela pontinha que se tira A serpente no caminho e continua Ou, porque as vezes acontece, né? Você tá andando no mato Pode encontrar uma serpente Daí você remove ela do seu caminho E continua o seu passeio Ah, outra coisa que eu vou falar Na verdade, Paulo das Ervas Pra quando você for conversar aqui com a gente Pra você afastar do microfone só Mas de restante a gente tá escutando tudo Porque as vezes Esse sonzinho aqui, ó Pro microfone é alto, né? Porque ele é bem sensível, esse microfone As pessoas acham que eu tô com doença Com problema respiratório, com cansaço Mas é por causa da própria A capacidade de gravação do microfone O Felipe Leão tem um microfone De altíssima percepção Isso, ele é bem sensível Ah, ele é sensível Não sabia Ô, Paulo das Ervas Mas olha só Se eu não fizer a pergunta aqui O pessoal vai ficar maluco Que é o seguinte Dor no joelho, Paulo das Ervas Que negócio é esse aí? Por que as pessoas sentem dor no joelho? Falou que não pode andar Vamos dizer assim Até certo ponto Ser altruísta É Você fazer o bem Certo Mas quando você julga Que você E só você Faz o bem Você torna-se Arrogante E quando você Torna-se arrogante Você tem dificuldade De dobrar o joelho Daí começa a doer o joelho Chegando uma hora Que o joelho não aguenta Ele tá querendo dar dobradinho Então quer dizer que Quem Quem é muito rígido Quem é muito rígido Quem é segurança De banco No Brasil A gente não tem Esse processo Até tem Da Pessoal que trabalha Na guarda Presidencial Na guarda do rei Que tem que ficar Nessa posição Aqui o dia todo Ela com certeza Vai ter muitas dores No joelho Na coluna Porque ela fica Praticamente imobilizada Nessa posição Falando seriamente Como se não tivesse Vendo ninguém na frente A princípio Seria um altruísmo Mas Se você começa A exercitar isso Com muita Eu acho Torna-se arrogante A pessoa E daí Inevitavelmente A arrogância Vai gerar A dor no joelho Aí ela não vai ter Aquele movimento De dobrar o joelho O Paulo das ervas O Paulo das ervas Consegue dobrar o joelho Eita Dobrar o joelho Eu consigo dobrar o joelho Eu consigo sentar Na posição do Buda Eu consigo dormir Bem esticatinho Eu consigo dormir Não Não Vamos ficar contando Coisas da minha vida íntima Para vocês Alguém quer saber Alguma coisa Da minha vida íntima Não pergunta Estou cheio de um Querendo saber O Paulo das ervas Mas assim Agora você falou Você deu um dado Então é interessante Então quer dizer Que muitas vezes A pessoa Se ela observar Essa questão Também Isso já vai começar A ajudar Observar a questão Porque por exemplo Quando você exerce Uma função militar Por exemplo Que você tem que ter Uma certa postura Eu não sei se é bom Se é ruim Estou julgando isso também Mas você exerce Uma postura militar Que você tem que estar Sempre empinado assim Automaticamente você vai desenvolver Uma canseira aqui Nessa altura das costas Na bacia E vai doer o joelho Daí você não vai conseguir dobrar Agora Quando isso acontece E a gente presta atenção Que pode modificar um pouquinho A nossa maneira de agir com as pessoas Inevitavelmente a gente vai conseguir Então Dobrar joelho Dobrar coluna Eu vou contar uma coisa boa Para você Para mesmo sofrer um acidente de carro Gente Pensa no pior motorista Da face da terra O Mr. Magoo Eu aprendi a dirigir com ele Eu aprendi a dirigir com o Mr. Magoo E eu bati o carro E eu consegui bater o carro de lado Porque bater o carro de frente é normal Para trás Bati de lado o carro Eu consegui macetar o carro assim E levei uma pancada no braço Então Quando eu fui no médico Na época fazer o exame Ele falou que possivelmente Eu teria dificuldades De movimento no braço Eu não ia conseguir fazer Esse simples movimento Porque eu tinha levado Uma pancada aqui Na altura do braço E tinha lesionado o cotovelo também Bom Por sorte Benção do céu Proteção dos anjos Namorando o país Carnaval Tinha um carnaval E o Paulo das Ervas Da comissão de frente No carnaval E lá na comissão De frente no carnaval Eu tinha que fazer Esse movimento Assim Eu estava voltando o negócio E eu fui fazendo isso daqui Carnaval inteiro Quando acabou o carnaval Eu tinha chorado Meu braço Olha o cara espiando você Pode dar um zoom nele Olha gente Esse moço bonito É meu irmão É o Cosme E aí Cosme Tudo certo Cosme? Beleza Esse é meu irmãozinho Esse é o Cosme O meu construtor É Esse é o que constrói As casas lindas As mais lindas Quem precisar de um cara Que constrói casas lindas E mais lindas É o Cosme Ele é meu irmãozinho Vem aqui agora Vou não abraçar você aqui Para você ver Vem cá Vem cá Ó Se você está achando Que eu sou velho Eu sou mais velho que ele Esse aqui é meu irmão Esse aqui é meu irmãozão Pensa no caboclo bom É o Cosme Damião E eu era o do um Mas aí é o pessoal Pensa três criançadas Comendo doce Mas se esse é o Cosme Você é o Damião Não O Damião era o outro Ah o Damião O Damião não está aqui Quando está Eu colo o Damião E o Paulo junto Não tem jeito Ele não faz bagunça Mas tem o Damião também Quando junta os três De vez em quando Nós juntamos os três Aí nós vai na rua Fazer zoeira com o povo E aí vocês bagunçam mesmo? Bagunçam Não tem jeito Não aguento Até hoje Até hoje bagunçam Não tem jeito Juntou o Paulo Cosme e o Damião Juntam Pode esperar Que nós vamos aprontar Valeu Cosme Obrigado pela visita Valeu Cosme Ai ai Gente é gostoso Vocês conhecerem meu irmão Meu irmão é gente boa Minha mãe fez ele Caprichado Nasceu o Cosme Na mesma vez só Eita Foi dois Cosme Cosme e o Damião Na verdade Cosme e o Damião Daí ficou eu Ficou eu dou um Daí ficou eu dou um Eu fiquei eu dou um Era o Cosme e o Damião E eu dou um O Damião era eu Falaram dá um Docei para nós É o que eu pedi Brincadeira Mas o Cosme e o Damião São dois irmãos Que eu amo muito A gente tem uma relação Muito boa A minha família Tem uma relação Muito afetiva Muito boa De muito respeito Entre os irmãos Você acredita Alfredo Que de Doze irmãos Nós nunca brigamos Um com o outro De ficar com raiva do outro É mesmo Padre Velho Nunca 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 Se a gente ficar Maguado com alguma coisa Daqui a pouco passa E tudo bem Nós nunca brigamos O meu pai e minha mãe Não ensinou a gente A gente brigar A gente é muito bonzinho Os da mamãe Mas vamos voltar Na dor do joelho Mas isso também É porque Ajuda nessa relação De não ter dor No joelho Por exemplo De não ter mágoa Com os irmãos Raiva Quando você tem Um bom relacionamento Com as pessoas Você não tem dor Porque muitas vezes A pessoa carrega uma dor No ombro O que você fala assim É como se vai se arrastando A família inteira Nas costas Mas não precisa Arrastar a família inteira Nas costas Cada um anda por si A gente pode andar Todo mundo junto Sem arrastar o outro Então Meu pai e minha mãe Ensinam a gente Três coisas importantes A gente tinha liberdade De crença Para a gente manifestar A nossa crença A nossa fé A nossa espiritualidade Do jeito que a gente Achasse legal A gente tinha liberdade De ação De ação De profissão O que a gente quer fazer E uma coisa E uma coisa que ele ensinou Muita gente É respeitar Entre nós A individualidade De cada um Então o que meu irmão É do meu irmão Mas se eu precisar Eu uso Se ele precisar Ele pede Me usa E assim por diante E a gente tinha Um excelente relacionamento Então nós não temos Problema de coluna Mas voltando Na coluna Que estava doendo No joelho Que estava doendo Isso E já aproveitando Também tem ligação Com o esporão Do calcânio Eu falava esporão Do galo Mas tem a ver Aí a esporão Do calcânio Por exemplo A pessoa tem Uma série De dificuldades De É porque você falou Que o quadril Está junto ali E as costas Com o joelho E o calcânio Também E o esporão Porque quando a pessoa Está assim Ela tem medo De fazer esse movimento É a pessoa Falou que dói Quando O Felipe Você já desfilou Alguma vez? Não Ainda não Você vai ver Então Quando a gente Vai na escola Quando a gente Vai na escola De desfile Eles ensinam A gente a andar assim No começo Parece que a gente Vai cair Depois a gente descobre Que não vai cair É igual atravessar aqui Tem um que não passou Aqui nessa ponte Né Felipe? Pois é O que que foi? Foi o Jonathan? Ah não Não foi o Jonathan não Foi o Ivan O Ivan que não passou Aqui nessa ponte Ó E quando você começa A andar assim Desfilando Será então Por que será Então Quando você começa A andar desfilando Você controla A sua postura Não torna-se arrogante Mas você tem o movimento E quando a pessoa Tem dor no joelho Ela tem medo De fazer esse movimento Aqui ó Levantar o pé Daí vai doer O esporão Então vai ver O Ivan tava com dor no joelho Então Eu acho que o Ivan Tava com medo mesmo De cair no buraco Tinha 10 centímetros Assim de altura Ele tá com medo de cair Pensa agora Com medo de cair na ponte Meu Deus do céu Ai Ivan Vai ser medo de cair no joelho Não tem nada aqui Nessa quantidade de natureza Que possa ajudar Os internautas Os seguidores Os seguidores Os internautas Meio milhão de seguidores Já né Felipe Opa Meio milhão de seguidores Eu tô aqui com a erva baleeira A erva baleeira A erva baleeira Mostra as folhas Que a Dona Maria Chave tá lá esperando Lá no Ceará Que você mostre as folhas Direitinho Olha lá Já tô mostrando Frente e verso aí Pra ela não Não reclamar comigo Hein Paulo das Elas Entendeu? Isso Pronto Mostrou as folhas Então a erva baleeira A erva baleeira Você pode usar ela Pra fazer banho Você pode usar ela Pra tomar chá Você pode usar ela Na fórmula de cápsula Você pode usar ela Na fórmula de extrato São várias fórmulas Que você pode usar A erva baleeira E eliminar essa dor Tanto a do joelho Quanto a do calcanho Aí com um pouquinho De esforço De boa vontade De desprendimento Aprendendo a olhar Pro seu vizinho Pro seu amigo Pra pessoa que você julga Que é inferior a você Entendeu? A gente Às vezes acha-se Que a outra pessoa É mais inferior que a gente Ah, o nível cultural Da outra pessoa Não é igual ao meu Então eu me sinto assim Não Não existe essa bobaixa Entendeu? O dia que você Tira essas Preocupações Você vai conseguir Dobrar o joelho Uma vez eu fui fazer Uma palestra Numa casa espírita Inclusive E eu cheguei lá Chegou uma senhora Que ela dava assim Ela tava de bengalinha E ela movimentava E ela movimentava a perna Assim Ela não dobrava o joelho? De jeito Mané Não dobrava Daí eu olhei aquela mulher Andando daquele jeito Assim, né Eu dei pra cara dela Assim Por que você não abaixa Um pouquinho de nariz Diminui a arrogância Solta os ombros Levanta o joelho E dobra o joelho Eu não consigo Dobrar o meu joelho Aí eu fui fazendo Um trabalho com ela Pra ela conseguir Dobrar o joelho Aí quando ela conseguiu Né Ela conseguiu Se soltar Que ela dobrou o joelho Ela sentiu Uma agradável sensação Nessa altura aqui Da bacia Ela sentiu O pé dela Pisar o chão Com mais Naturalidade E conseguiu Dobrar o joelho Dois ou três meses Depois Eu voltei Na mesma casa Fazer uma palestra Lá estava ela Na primeira fila Pra dizer assim Pra mim Que bom que você Voltou Eu quero te agradecer Porque eu não sinto Mais dores E nem remédio Mais eu estou usando Caramba Só que eu aprendi Uma coisa Hoje eu consigo Comprar Pegar uma roupa Que eu não vou usar mais E doar pra alguém Eu consigo Cumprimentar O morador de rua Eu não tenho Mais vergonha De ter que dar esmola Pra alguém Que pedir esmola No farol Ela falou Eu mudei A minha maneira de ser Olha E isso fez com que Essas dores Que não eram minhas Se Abandonassem Meu corpo Paralelo a isso Logicamente Que ela tomou Alguns remédios Na época Ela tomou Inclusive Erva baleeira E ela falou assim Eu estou curada Da minha coluna Porque eu curei A minha alma Olha só Entendeu? Então todo esse processo É muito importante A cura da nossa alma Então quer dizer Que vai ajudar Ela vai fazer o trabalho Com a erva baleeira Mas ela também Vai ter que Ver essa parte Emocional Aí É Não se dá risada Vou fazer brincadeira Com você Você olha sério Pra mim Então Ela conseguiu Fazer esse processo Então você Que tem dor na coluna Você que tem esporão Você que tem dor Na bacia Você que tem dor No joelho Você que tem dor No nervo ciático Muitas vezes É porque você está Forçando Uma situação De imponência Que não há necessidade Daí vai levar Situações Dolorosas Pra você Repensar A sua existência Pode se inscrever Paulo da Zero Eu se eu fosse Você já me inscrevia Fizeram uma proposta Por mim aqui Felipe Que eu acho Que a gente tem Que conversar Com a pessoa Envolvida Diretamente No processo De a gente Dar banho No Alex Com 500 mil Ah E vai ser bom Paulo da Zero Porque ela falou assim Na verdade tem alguns poucos Faltando aí É Está faltando um pouquinho Faltando aí Eu estava atendendo Uma moça lá De Goiás E ela falou assim Para mim Seu Paulo Pensa que Meio milhão De gente Te seguindo É gente pra caramba E nós já merece Ver o rapazinho Tomar banho Eita Então Eu vou fazer Uma nova enquete Aqui sobre essa questão Se você acha Que nós devemos Apressar o banho Do Alex Para 500 mil Daí Você Deixa aí Nos comentários Vamos dar banho De lama No Alex Com 500 mil Seguidor Isso aí A gente quer saber A sua resposta Se você for favorável A isso Dá o sim Banho de barro No Alex Com 500 mil Que no 500 mil Nós vamos pegar Aquela coisinha Então é isso Paulo do Azeu É isso Valeu Valeu Eu vou